Se tudo que vai voltar, por que cê não tá aqui? Eu tô chorando e tô lembrando de tudo que fiz por ti Se tudo que vai voltar, por que cê tá aqui? Eu tô chorando e tô lembrando de tudo que fiz por ti Apaguei nossa conversa, fotos no meu celular Excluí até seu número pra não ter que ligar Talvez seja até melhor assim cê não tem que voltar Eu tava arrumando a mente e você veio bagunçar Mas tudo bem, você tá bem, não tá aqui, mas tá também E eu não quero ter que procurar O teu cheiro teve aqui, eu acho que não vai voltar Me desliguei do teu plano perfeito Me abracei com todos os meus defeitos E eu precisei fazer isso e você sabe Eu tô deixando esse recado de mãos dada com a saudade Se tudo que vai voltar, por que cê não tá aqui? Eu tô chorando e tô lembrando de tudo que fiz por ti Se tudo que vai voltar, por que cê não tá aqui? Eu tô chorando e tô lembrando de tudo que fiz por ti Gente, já tô em casa, tá? Vou descansar um pouquinho, que eu não dormi direito ainda Eu não comi, não fiz nada, eu vou só descansar Quando tiver medo eu falo, eu converso aqui com vocês, tá bom? Beijão Obrigado pelas mensagens que todo mundo tá mandando Mas depois eu converso com vocês, tá? Beijo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando As amigas com metade que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Para de assistir, chegar de se iludir O que cê tá passando? Eu tenho que sobrevivir se ele não te quer Superar Tá com medo de mim, né? Porque eu cheguei tão perto Bem no fundo cê sabe que a gente junto é capaz de... O animal sem chifre é o animal em defesa Gente melhorzinho Eu vou dar uma cerveja só E uma música só feita Só não me diga mais Tô novo Tô novo Só não me diga mais Eu não gostei Mas assim, cada um faz o que quiser da vida A gente não pode ficar, né? Julgando os outros Mas, Álvaro Um beijo Eu gostei muito de você E não quero ver você chorando Eu não sei nem o que serve a você, né, querido?